Olá, queridas irmãs, eu sigo aqui proclamando a graciosa e maravilhosa presença do nosso Deus. Vou estar orando a décima terceira virtude bíblica sobre a vida dos nossos filhos, que é a pureza. Meu nome é Márcio, eu resido em Marinhá, no Paraná. Eu tenho três filhos, Daniel, Abra e Alícia, eles estão na rede mundial de oração. Eu faço parte desse Ministério dos Mães Unidas de Oração, sigo contente com o nosso Deus, porque através desse Ministério eu tenho proclamado as virtudes do nosso Deus. No livro de Salmos 51,10, Davi fala o seguinte, Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós sabemos a dificuldade em que Davi se encontrou quando fez essa oração, quando suplicou, quando clamou a Deus por essa virtude. Ele tinha passado por um momento desfavorável na sua vida, vamos dizer assim. Não vou contar aqui pra você toda a história, mas ele estava no tremedal de longe. Resumindo, não foi fácil para ele, mas ele clamou a Deus por essa virtude. Uma evidência aqui é que Davi, ele se achegou a Deus com arrependimento, completo de coração. E é isso mesmo que nós queremos. Quem de nós já passou por alguma dificuldade, por algum pecado? Porque a Bíblia diz que o pecado foi separação entre nós e nosso Deus. Então, Davi, ele não fez diferente. Quando ele se viu nessa situação, separado de Deus, quando ele viu nessa situação, de que ele estava num tremedal de lama, distanciado, sufocado dentro do seu pecado, sem expectativa, sem esperança de vida, ele clamou essa virtude bíblica sobre a sua vida. Afinal de contas, naquele tempo ele não tinha um espírito santo sobre ele. Hoje nós temos, graças a Deus, podemos contar com a má de espírito santo, que nos leva ao arrependimento. A Bíblia diz que o Consolador iria vir, iria levar-nos ao arrependimento dos nossos pecados, e seríamos convencidos da justiça e do juízo vindouro. E nós podemos contar com ele nessa oração que nós vamos fazer, conclamando essa virtude espiritual. Não só sobre nossas vidas, mas a vida dos nossos filhos também. Pode crer. Isso é possível. A Bíblia diz que ele pediu, criei em mim, ó Deus. E no instante da história nós não sabemos. Ele recebeu o perdão de Deus e a restauração de Deus sobre a sua vida. E com certeza não será diferente conosco nesta hora. Eu quero orar com você. Essa virtude bíblica sobre a vida dos seus filhos e sobre a vida dos meus filhos. E crê, irmã. Creia. Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E o crê é para agora. Em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Nós vamos falar com ele. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, entre na tua presença, pelo novo e pelo vivo caminho, que é o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. Coloco diante de ti, ó Deus, a vida dos meus filhos, para que o Senhor crie no coração deles, um coração puro, a pureza do Deus entre sobre eles. E sobre a vida dessa irmã que está orando comigo também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vê a eles o Espírito inabalado para a glória do teu nome. Amém. Lembre-se, amada irmã, mães unidas em oração. Filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. E você, já orou pelo seu filho hoje?